Aleluia Jesus Deus vale o silêncio Deus está falando contigo Deixa Deus me soltar Presta atenção Aleluia Jesus Aleluia Jesus Eu não vejo alguém chorando Aleluia Jesus Eu não se importaria sem te perguntar A obra depende do seu Criador Só Deus barro pode me montar Pode obedecer, pode me custar Retira tudo de sobrar de mim É o meu Deus É o meu Deus É o meu Deus É o meu Deus Sou o meu Deus É o meu Deus É o meu Deus Que faz a ser preciso Não mas porque é tão bom Como é tua, só Deus Aleluia Jesus Fundo mago a agressão É o meu Deus Deus é Deus Leio Jesus Não muito É o meu Deus É o meu Deus Adão Ele armou Como pode derogar, só te obedecer, o que buscar, e tira tudo o que escoltar de ti, eu pego ele, é pra mim, é pra mim, sou o páscoo exalto, eu não mando ele mesmo, E eu faço a supercomuna, sou em tuas, páscoa, Senhor, sou o páscoo exalto, eu me enfecha a sua ideia, eu vou eternamente dependente, eu faço o páscoa, eu me enfecha o páscoo exalto, eu não mando ele mesmo, eu não mando ele mesmo, Amém. Amém.